Eu tinha pai 14 anos e estava com um amigo meu lá no ginásio e estávamos a tirar um RM de supino. Eu com 14 anos fiz 48 quilos. Não me considero obcecada. Estou neste momento num nível de foco que nunca tive antes. Esse foco que se calhar para o mero comum não atleta acha uma obsessão, para quem atleta é sua natureza competitiva. Eu é um miminho que posso dar sempre. Eu posso pôr gomas diariamente e isso é um miminho. Mas a questão é, na nutrição e no desporto tu tens por base a alimentação saudável mas depois tens estratégias nutricionais que têm como objetivo melhorar a performance. Claro, eu quero ser musculada porque sei que isso me vai trazer vantagem competitiva. Mas tu podes brincar com uma pessoa que é musculada porque treina para isso e essa pessoa vai tomar como elogio. Porque acho-te aí muito reticente se calhar a responder. Uma pessoa que trabalha o físico constantemente. Porque eu não trabalho o físico, eu treino. Aí está. Aí está. E o carinho alegre. E já está feito. Mas é isso, percebes? Percebe, percebe. Eu não trabalho o físico, eu não treino para ter abdominais. Os meus abdominais surgem porque eu treino. Nós os três estamos numa competição. A Catarina anuncia 100 para o primeiro levantamento. Eu anuncio 98, tu anuncias 102. Tu estás e me vais para a natação. Tu não sabes, mas tu não vais para a natação, tu vais a treinar. Eu acho que era fortíssimo na cena de meter o pó na mão. Aquela parte que faz tipo, faz a ver-te. Eu quero começar a acordar mais cedo. Ui, mas vais acordar para ir nadar? É assim mais cedo e o 10 da manhã. Tomara aí tu é aquele pequeno almoço campeão. Não é bem cedo, cedo. Sim, porque tu entras, acho. Exatamente. E isto é uma boa entrada para o facto de estarmos a gravar constrangidos de tempo. Para quem nos está a ouvir, aquilo que o Bécio e o Castro não sabem é que a Catarina acorda às 6h30 da manhã para treinar. Ah, ok. Todos os dias? Menos finis de semana, acredito. Sim, às vezes ao sábado também acontece acordar às 7h30, mas durante a semana acorda tipo 6h30 a 7h. E fala-me do teu treino, porque eu preciso saber como é que acordas de manhã a treinar. Imagina, se o exame o treinário, o que é que vais fazer? Tipo, ah, vou andar de bicicleta, fazer cycling, estás a ver? Eu respeito, mas pronto, agora treinar aqui é pegar em pesos. Também. Basicamente o treino de alterofilismo, tens uma parte em que tens os movimentos olímpicos, que é aquilo que tu vees na televisão nos Jogos Olímpicos, que é o Snatch, Clean & Jerk, e tens várias variantes desses exercícios. Depois tens sempre exercícios de força máxima, tipo agachamento, headlift, puxadas. Às 6h30? Preces. Pá, sim. Normalmente aqui às 7h30 estou a fazer os levantamentos. Isso é saudável? 7h45. É a opção que tenho. É a única opção que tens. Trabalhas, não é? Trabalho até às 8h, portanto já tive treinos às 8h da noite e não rendia tanto. Por isso, mal por mal, prefiro acordar cedo, vou meia acordada, meia a dormir, mas passado meia hora estou ok, estou bem. Mas é tipo, imagina, fala-se de treinos, é mesmo treino, treino, treino na série, não é? Vou ao ginásio. Sabes o que eu estou a dizer? Porque imagina. Não, eu treino na série. Há duas diferenças, não é? Há, há diferenças. Eu jogo futebol, mas é com os meus amigos. Há ciclos, há programação, há volume calculado, há intensidade. Há tempo de descanso, eu coloco tempos de descanso entre todos os meus levantamentos, que é para não descansar o tempo demais. Estou cronometras? Sim. Até os tempos de descanso? Estás a parar quanto em 10 séries? 90 segundos. Então estás com alta intensidade, para alterar o filismo e ser cardio. Mas é o tempo que tens contado. É o tempo que tenho. Eu percebo. Quando estou com cargas mais altas, aí perto dos 85, 90%, claramente tem que aumentar entre 2 minutos a 2 minutos e meio. Mas eu tenho sempre o meu cronómetro, a malta goza comigo, porque o meu cronómetro é um pato. É realmente um pato. Agora deixei o telemóvel ali. Sim, tenho um pato de cronómetro e pronto, eu faço o mesmo tempo todo o descanso de contato. Por outro lado é bom, porque nas provas, como nem sempre existem muitas raparigas a colocarem-se entre os nossos levantamentos, também já vou preparada, porque se tiver que fazer 3, já aconteceu, tenho que fazer 3 levantamentos seguidos. E se eu se calhar não tivesse esta... É a última entrar. Já vamos contextualizar isto? Deixa-me introduzir este episódio que interessa como começa e será desinteressante quando acabar, porque vamos, cá está só eu e o Castro, provavelmente. À minha esquerda, a voz que estão a ouvir é de Catarina Augusto, nutricionista de profissão, mas que hoje venho aqui na qualidade de atleta, atleta de alterofilismo e crossfit. Duas modalidades que partilhamos, embora eu não tenha nada a ver em termos qualitativos. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues, à minha direita... Castro. E atrás da câmara... Vai-se. Então, vamos continuar a saber então das séries de descanso no alterofilismo e porquê que isso é bom para a competição. Pode ser importante esclarecer as pessoas daquilo que estavas a dizer, que é no alterofilismo há dois movimentos, como dizias, o snatch, o clean and jerk, o arremesso e o arranque. Sim. Essa parte é importante. Aliás, o arranque e o arremesso, respectivamente. Arranque e o arremesso, sim. Vou puxá-lo ao peito. São os termos portugueses. São muito feios. Quer dizer, em inglês são marotos, não é? Snatch. Clean and jerk. Clean and jerk, exatamente. Sim, clean and jerk é muito maroto, sim. E snatch também. Snatch pode ser... É tudo maroto, sim. Mas dizia que primeiro é o snatch e os atletas entram por ordem de peso que anunciam à partida. Dizias que fazes três seguidos porque és a última entrada, ou seja, o teu primeiro levantamento é mais pesado e depois tens as outras tentativas a seguir, é isso? Atenção. Felizmente agora há cada vez mais mulheres com cargas altas. Portanto, isso é bom. E isso faz com que não tenha que fazer as coisas todas seguidas. Mas já aconteceu em algumas provas, eu tenho que fazer três levantamentos seguidos por não existirem pessoas a colocarem-se entre os levantamentos. Sim. E basicamente numa prova tens levantamentos a cada dois minutos, que é o tempo de retirar discos e pôr discos. E é claro que se houver mais pessoas a fazer as mesmas cargas, consegues descansar mais. Mas se não existir, descansas pouco. E nisso já estou habituada, felizmente. Portanto, para uma coisa é má, para outra coisa é boa. Certo. Já simulas as condições. Mas não devia ser tempos iguais para todos. Isso é uma competição, não é? A gente devia ter o mesmo tempo para descansar e o mesmo tempo para pegar... Não, porque o que importa não é o tempo que descansas, é o peso que tu levantas, é a única variável, é a beleza deste desporto, é de acordo com aqueles critérios, é raro. Não faz sentido. Faz todo sentido. Imagina que tu eras quem estava a mudar os discos. Imagina que tinhas de estar sempre a mudar discos, era horrível. Sim, mas por exemplo... E virtuava todo o modelo de levantamento. Eu percebo. Mas, por exemplo, provas de esforço, não é tipo, tens de dizer que o pé explosou, não é explosivo, é como correr 100 metros, cansa imenso. Portanto, aquele movimento é muito cansativo. Aliás... Se tivés que fazer uma coisa mais rápida, por exemplo, em 3 minutos, tens de levantar outro peso, uma pessoa que faça isso em 10 minutos, tem vantagem, não? É o mesmo que o salto à vara. Mas é por isso que eu estou a dizer, que tem que haver, seja para ser uma competição. Mas é uma competição que importa, e tu preparas-te para isso, o que importa é o máximo peso que tu levantares. Não há cá desculpa, porque não somam essas 3 tentativas, conta a tua melhor. Então, tu normalmente vês para ser o mais pesado, não? Diz-me? O mais pesado possível. Estás mais fresquinha, pegas o mais pesado, não... Não? Tens de começar com uma carga ligeiramente mais baixa, porque tens de validar o primeiro levantamento. Se não validares o primeiro levantamento... É escolarificada, não é? Assim, já aconteceu, houve pessoas que não conseguem validar. Por isso, convém que abras a tua primeira carga, seja uma carga que tens a certeza que fazes, que é para pelo menos ter aquela carga mínima válida. Isto é uma estratégia que é a mais comum, que é a vença ao risco. Pois, eu sou muito conservadora nisso, confesso. Mas a maior parte, a maior parte, até atletas... Eu gosto de ganhar. Imagina, os pesos que metes são uma estratégia, tu tens que anunciar o primeiro e depois podes alterar os outros, não estão fixos. Por exemplo, imagina, nós os 3 estamos numa competição. A Catarina anuncia 100 para o primeiro levantamento, eu anuncio 98, tu anuncias 102. Ih, é bem! Tu estás e me vais para a natação, pronto, que deu tudo. Tu não sabes, mas tu não vais para a natação, tu vais a treinar comigo. Eu acho que era fortíssimo na cena de meter o pó na mão, a cada parte. Vais a ver, tipo, isso eu era mesmo fortíssimo. A matar para o ar, a fazer o Lebron. No que toca ao espetáculo, era... Acho que me safava, no que toca à prática em si. Mas imaginemos que é isso anunciado. Se nós os 3 fizermos o primeiro levantamento, depois podemos jogar também com o descanso e com aquilo que põe. A Catarina decide só subir um quilo, 99. Eu decido subir 5, 105. E tu decides subir 3, por exemplo. Ou descer a 75. Não podes descer. 7 e 11. Ih, 7 e 11. 7 e 11. Eu ainda mais com a Catarina também. Eu, pá, vá-me daí para os 20 quilos. E depois, se tu falhas o primeiro levantamento, não podes regredir. Tens que o fazer. Vocês, imagina, que eu acredito que seja um círculo bastante pequeno de pessoas que praticam esta modalidade em Portugal. Muito pequeno. Vocês conhecem-se então todos? Todos. Nem que seja só de vista. Eu não. Melhor que gostaríamos, provavelmente. E não há... Porque imagina, é competição e as pessoas... Não é mentira. Não é mentira, atenção. Eu também acho que não é mentira. Então é competir. Há ali muita coisa em jogo. Não há assim provocações à parte. Não, felizmente eu acho que isso não. Não estamos nesse nível. Tipo, pesos falsos. Não. Ali na competição vai arreglar para toda a gente. Mas às vezes há um vídeo de um levantamento qualquer na internet e as pessoas começam a discutir. Não, mas por acaso em Portugal é fixe porque não acho que cá nós tínhamos qualquer tipo de rivalidade. Porque o desporto é tão pequenino que aquilo que nós queremos é que isto cresça. Estão todos no grupo de WhatsApp? Olha, quase. Mas a verdade é que nós somos tão poucos que aquilo que nós queremos é expandir a modalidade e dar a conhecer às outras pessoas. Até porque a malta confunde sempre o halterofilismo com o culturismo e powerlifting. E é ou não é verdade? O powerlifting estava também a achar que era a mesma coisa. Não. Pronto. Mas a malta confunde muito isto. Qual a diferença do powerlifting com o... Queres? Explica-te. Então, o powerlifting também tens movimentos, que são três, que é o agachamento, o peso morto e também tem chupino. São estes três movimentos para cargas máximas. Claro que também tem três tentativas cada vez. O halterofilismo são dois movimentos e são diferentes. São dois movimentos complexos. É o snatch e o clean and jerk. Ou seja, é aquela raciocínia assim. Sim, exatamente. O princípio do halterofilismo é o máximo de peso acima da tua cabeça. Em um ou dois movimentos, ou pões nos ombros e atiras para cima da cabeça, ou do chão à cabeça, sem parar em lado nenhum. E é um desporto de explosão e produção de... Falta-me o termo agora. Entre force production e rate of force production. O halterofilismo é um desporto de força máxima. O halterofilismo não. O powerlifting é um desporto de força máxima. E resistência. Não. Como assim resistência? Não sei tu. Não, imagina. São movimentos, pensa, um agachamento. Pensa, barra as costas, desce, sobes, acabou. Certo. Os movimentos do halterofilismo são muito mais explosivos e mais complexos, que era o que a Catarina estava a dizer, em termos de biomecânica. Ok. Não tem, não demoras muito tempo a afinar técnica. Por exemplo. Quer dizer, no powerlifting também faz assim um supino com as costas todas. Não, mas no powerlifting eles também têm técnicas muito diferentes. Claro que sim. Mas não tem as características, até por causa da coordenação. Sim, sim. Ser multiangular. E o que é que, por exemplo, é uma coisa que eu sempre me questionei. O que é que leva uma pessoa a praticar um desporto sem ser futebol? Não, desculpa. É verdade, Jana. Olha, eu questiono o que é que leva uma pessoa a praticar futebol, porque eu desde pequenina que ouço, como eu fiz ginástica, portanto, o meu treinador de ginástica dizia sempre, tipo, que jogar futebol é correr atrás da bola. Exato. O meu irmão também fez ginástica, eu vi muita ginástica artística. Pronto. Desde os meus... O que é que leva alguém a praticar halterofilismo? Bem, olha, a minha que levou a praticar halterofilismo foi conhecê-lo através do crossfit, porque senão eu não o conhecia, ok? Mesmo assim. Depois, porque percebi que tem aptidão para, ou seja, isto talvez por causa da ginástica sempre percebi que tinha cargas acima da média e, portanto, ok, eu consigo ter uma boa técnica, mesmo sem nunca ter treinado isto e safo-me bem, portanto, e motiva-me. E agora, aquilo que principalmente motiva é a competição, portanto, houve uma altura em que eu não estava a treinar tanto halterofilismo, porque a competição em Portugal estava morta, portanto, pandemia, não havia tanta competição e, neste momento, motiva-me esse espírito competitivo que já existe. Ou seja, então, competição, mas para ti, ou seja, estávamos no crossfit, fazia aqueles exercícios todos que se faz no crossfit e porquê é que aquele específico podia estar a trepar cordas? Podia. Estás a ver? Porque é que aquele exercício específico que mexe muito com a tua vida, não é? Porque tens que praticar. Sim. É o desafio. É por ser um desafio? É. Tu estás sempre ali atrás daquela carga e tens aquela carga como objetivo e depois é a questão da complexidade do exercício em que tu vais, há sempre coisas para melhorar e tens sempre esse objetivo de melhorar sempre a técnica, portanto, nunca vai haver um momento em que eu vou dizer, tenho 100% o meu snatch bom ou se tenho 100% o meu clínico e o meu snatch bom, portanto, há sempre capacidade de melhoria. Mas são os mesmos movimentos. São. Ou seja, é sempre aquele movimento. Tens variantes. Como é que tu vais corrigindo o movimento? Tens variantes. Ou seja, tu podes fazer o mesmo movimento, mas, por exemplo, não sair do chão e sair só a partir do joelho. Aqueles são chamados engues, puxadas do joelho. Ou podes começar, imagina, tens blocos de madeira e deixas a barra não no chão, mas em cima dos blocos de madeira. Tens, por exemplo, movimentos com pausa, em que tens que parar, por exemplo, no joelho ou aqui na anca. Tens, por exemplo, engachamento total ou meio-engachamento, o chamado power. Ok. Portanto, tens muitas... Não é sempre os mesmos movimentos, ou seja, a base é a mesma, mas depois tens várias... Tens alguma variedade. Eu já ouvi o Chico falar desse... O Chico tem muita paixão por esse desporto, não é? O Chico fala disso, e eu sou-te sincero, para quem é naívo em relação ao desporto, eu vejo e para mim é sempre a mesma... É força, é quem tem mais força ganha. Já percebi que não é. Já percebi que não é. O Chico já me explicou, é, tem a ver com força, obviamente, quem não tem força. O meu amigo vai para o bilhar, não é? Mas tem que ter técnica, é muito importante para o resto. Mas lá está, acho que é um desporto muito específico para quem pratica, porque para quem não pratica e está a ver, sei lá, só se for uma pessoa muito conhecida ou se for, sei lá, uma tentativa de recorde mundial, é que se calhar as pessoas quem vão ver, porque acho que não. A questão é, não é um desporto que tenha muita presença, porque se tu te sentares a ver uma competição de alterofilismo, é muito semelhante em termos de entretenimento a um saltinho altura, um saltavar, um triplo salto, há uma ordem crescente e os atletas vão tentando. Ok, é visualmente menos apelativo do que algo que tem a corrida e, porque as pessoas chegam à plataforma, levantam uma barra, mas tu começas a olhar um bocadinho para o movimento, pois, replays, a emoção na cara das pessoas, o esforço que as vezes que as pessoas estão em tremendo esforço físico. Por isso, a partir deste, podem ver, lá está, não é o desporto mais dinâmico, mas acho que é mesmo por causa de uma questão de perceção histórica, quase. E torna-se gir quando começas a ver cargas mais pesadas e tu pensas, sei lá, aquilo pesa um frigorífico, como é que aquela pessoa está a pôr aquilo acima da cabeça? Como é que aquela mulher de 46 quilos está a meter 120 acima da cabeça? É isso, ou seja, é quase como estás a trabalhar com uma coisa que parece impossível do ponto de vista físico, mas não é. Sim, mas vocês os dois, falo para vocês os dois e para quem nos está a ver, que... É assim, aqui, vamos colocar aqui um parênteses muito grande, ok? Eu pratico desporto, mas sou um banana. Não me interessa. Eu aqui não me interessa se a qualidade... Então, fala de uma recordista nacional. Sou, só no Snatch, mas ainda sou. Não, porque já tive outros. Já tiveste os três. Ah, já tiveste os três. Mas isso é bom para a competição. Os três, ou seja, Snatch, Clean Anger e o somatório. Mas isso é bom para a competição, não é? O Snatch ainda tem o de 78. Ok. O Clean Anger que o total já não tem. Ainda não tem. Mas quando eu disse que fosse os dois, é porque são duas pessoas que partilham do mesmo interesse de um determinado esporte. Eu não estou a falar da competição, Chico, eu sei que tu vales o chão. Estás a ver? Olha, eu fiquei em segundo lugar no Campeonato Nacional de Equipas. Obrigado, Diogo. Foste a esta? Não, foi bem de 2019. Sim, pois. Contavas na Académica. Exatamente. Sim, mas eu estou... Também estava nesse. Fazendo-me reformando. Tu, Catarina, que gostaste tanto deste esporte. Chico, pronto, é um entusiasta, mas não passa disso. Estou sublusionado mesmo. A questão é, vocês são obcecados pela perfeição física, no sentido em que eu sei que é diferente, deixar claro, sei que é diferente uma pessoa que é esteticamente vamos aos padrões do belo. Eu sei que essas pessoas podem ter muita ou pouca força, podem pegar naquilo ou não, é indiferente. Aliás, já falámos aqui sobre isso, naquela série que dão na Netflix, do Physical 100. Ok, não conheço. Pronto, meteram tipo 100 pessoas a fazer provas de esforço. Ah, sim, já ouvi falar, mas ainda não vi. E quem ganhou, os melhores eram pessoas que ninguém dava no início, aquele é a melhor, fisicamente não davam um toste, não é? Mas vocês têm que ser mesmo quase que obcecados pelo físico, no sentido de comer bem, dormir, alimentar bem, que é a mesma coisa que eu disse. Quer dizer que eu sou um banana, eu não ligo nada. A Catarina, obcecada, não sei, considera esta obcecada? Não sou obcecada, neste momento estou focada. Ok. É diferente. Porque isto não condiciona totalmente a minha vida, mas tenho um objetivo. E esse foco é meramente um caminho que é necessário para chegar onde eu quero em termos de performance. porque faz totalmente diferença. Teres uma boa alimentação, teres um bom descanso para conseguires treinar bem. Não adianta teres o melhor treinador ou o melhor plano de treinos do mundo. Se depois não dormes bem andas todo lesionado. Ou se não comes bem e não recuperas bem. Por isso, não me considero obcecada. Estou neste momento num nível de foco que nunca tive antes. Mas acho que esse foco, que se calhar para o mero comum não-atleta, acha uma obsessão, para quem é atleta é a sua natureza competitiva. Exatamente. Exatamente. Mas lá está. Eu, para quando eu digo obsessão, é tipo uma pessoa para... Tu, pronto, para teres o recorde nacional. Independentemente, são 100 pessoas, são 1000 pessoas. Não, são só para ir 4 ou 5. Na categoria de pele. Não me interessa. Até podia ser 2. Não, é só para as pessoas que estão a ouvir e não acharem. Ih, meu, incrível. Calma, malta. Não. Mas é incrível não é mesmo. É incrível não é mesmo. Ah pá, tipo, vamos fazer aqui vais repetir, vais dizer que são 3000. 3000 é para ir das federais. Não pá, mas imagina, tu tens que não é mesmo que ser... Lá está. E eu acho que neste tipo de esportos, em que uma pessoa está a ver os resultados e são números, não é? Porque se tu... Eu, por exemplo, no futebol, dando o exemplo, podes-te fazer um bom jogo, não tens os números, amanhã já ninguém se recorda. Precisa-se que estou a dizer uma coisa mais abstrata. Aquilo ali não. Tu vais a uma prova, tu queres pegar em 72 quilos ou 70... É o que eu estou a recorde, não é? 72? 78. 78. São números, está lá. Se tu fizeres 79, é contra ti, é que tu estás a... Tu vês os teus resultados diariamente a melhorar. E eu acho que isso aí torna-me uma certa obsessão porque tu chegares mais... Ou se tu não vês os teus resultados a melhorar diariamente? Não é o problema. Tu não vês os resultados a melhorar diariamente. Eu já não melhoro os meus recordes desde 2020. E estou na luta para voltar àqueles que nós fizemos, que nós fizemos aos máximos pós-pandemia. E se calhar o facto de ser pós-pandemia, eu acho que criou o ambiente ideal para eu ter o meu pico. Enquanto atleta, porque dormia mais, trabalhava menos, controlava melhor a minha alimentação. Treinava na sala. Treinava na sala. Olha, foi engraçado, também foi na minha maior fase. Foi, foi, foi. É verdade. Não, mas eu acho mesmo que estas condições, porque eu treinava na sala e treinava super direitinho, portanto, eu dava consultas online e não tinha o volume de trabalho que tenho no meu dia-a-dia, habitualmente, acho que me levou a ter o meu melhor momento competitivo. e neste momento estou a tentar gerir a minha carreira profissional, o volume de consultas, o descanso, uma vida, não é? Porque uma pessoa não só come, dorme e treina, quer dizer, durante a semana quase, mas uma pessoa também quer ter alguma vida, para conseguir chegar a esse valor. Portanto, eu neste momento, os meus máximos não são esses máximos. Eu ando atrás deles, porque depois tu ou perdes força, ou tens uma lesão, ou há fatores externos. Ou entra um bloqueio mental. Há fatores externos que fazem isso, portanto, nem sempre é fácil chegar lá. Porque a ideia destas modalidades é que o progresso não é nada linear. Nada. Entre todas estas, e mesmo num ciclo de treino, tu não consegues te dizer agora, dizer, eu vou estar sempre a progredir nos próximos três anos. Vai haver fases, são ciclos precisamente, em que vais reduzir a tua intensidade, vais ter que trabalhar mais esse aspecto, mais a técnica, talvez mais a mobilidade ou flexidade, talvez um pouco mais de explosão naquela fase, talvez um pouco mais de força extrema, de coordenação, e tens todas estas variações que, com um desvio qualquer de percurso, podem prejudicar. Aliás, num ciclo de treino, tu tens a fase final de tapering por norma, em que estás no pico, mas mesmo antes disso, tu sentes que... Tu sentes não. Tu não estás a conseguir levantar o que levantarias noutra... Mas isso é... Aí lá está, eu percebo o que estás a dizer, mas na minha cabeça, por exemplo, um gajo que seja bom é meter bolas no cesto, está a ver? e mete a meter bolas no cesto do meio campo e acerta tipo 10, 10 em 10. Depois vai a uma prova decisiva em que tem que meter aquele cesto e falha. Eu percebo que há ali, tipo, é diferente, é técnica, tens várias coisas, mas quando eu vejo uma prova de força, em que vejo um gajo que já pegou em 300 quilos, vamos supor, e vai tentar pegar em 300 quilos e não consegue pegar em 300 quilos, eu penso sempre, foda-se. Então um gajo não experimentou, se conseguir pegar, antes de fazer... Mas estás no teu limite, estás no limite da tua capacidade física. Ou seja, é isso, tanto pode pegar como não pegar, é um bocado isso, não é? Sim, porque tens aí outro fato, tens aí o sistema nervoso central a limitar da fadiga, por exemplo, e depois depende de atleta para atleta, mas eu normalmente nunca levanto a carga que vou levantar no estrado, ou seja, imagina que eu vou abrir com 100 quilos, eu não faço 100 quilos no aquecimento, eu faço tipo 97, porque eu gosto de ir fazendo uma progressão e cada levantamento que tu fazes, tu estás a esgotar as tuas repetições, portanto estás-te a cansar mais. E há assim tanta diferença, 3 quilos? Não, depende, depende do que for, mas se o teu máximo for 97, de chegar aos 100, é uma batalha. Deve ser mesmo uma questão, porque imagina, quando estamos a falar... Aliás, o net eu fiz 100 uma vez. Olha, vou-te dizer, eu vou às compras, peguem 10 quilos, e às vezes calam, só 10 quilos na mão, estás a ver? E se tiver que pegar na comida do gado, são mais 5 quilos. O caralho, vem depois buscar a comida para o gato. Portanto, eu estou a dizer, mas estamos a falar de poucos quilos, 15 quilos, 10 quilos, se for tipo 90 quilos, são muitos quilos. Portanto, eu estou a dizer. Mas tu não pegas sempre, não estás a pegar no mesmo peso, não estás nas mesmas condições, não simulaste, não treinaste. Não, mas faz mesmo muita diferença, muita diferença. Para teres uma ideia, eu, por exemplo, como não estou a conseguir fazer as minhas percentagens de treino para os meus recordes pessoais, então eu estou a fazer, estou a escalar 1 quilo, mais ou menos, a cada ciclo de treino. Ou seja, por exemplo, o meu ciclo de treino anterior foi para snatch 75. O meu recorde pessoal é 82. Mas eu nunca na vida consigo estar nesta fase a fazer percentagens por 82 quilos. É realista, porque aquilo foi o meu máximo naquele período da minha vida. Nesta fase... Já te deixou-nos de junho de 2020. Foi, foi que eu lembro... isso é um grande vídeo. Aliás, o saco do Instagram para eu morrer aqui. Sim, sim. que foi uma meeting que nós fizemos a levantar pesos, tipo, quase no jardim de um amigo. Um meeting a levantar pesos. Imagina, nós éramos todos atletas da académica e um amigo nosso tinha um ginásio e pô. E fomos lá para casa. E tu bateste o recorde lá, o teu recorde lá? Os dois recordes. Foi um grande dia. Fogo. Estava tudo alinhado nesse dia. Os teus eram falsos, é claro. Olha, sei lá. A verdade é que eu fiz 82,100 e agora anda aqui na luta. Também bate em PR e eu fiz 128 de cunho. é que eu bati PR de tudo. É, eram falsos. Mas imagina, quando o pessoal fala... Vai saber, o Claudio andava a fazer grandes cargas e tinha adulterado os pesos. Mas imagina, quando o pessoal diz o meu PR, estás a ver, é em provas, não há em casa. Não, PR é recorde pessoal, independente. De ser em casa? Sim. Então o meu PR são 130. Neste caso está filmado. Mas eu pensava que tipo, imagina, quando eu estou a ver uma prova e está lá o personal best, estás a ver, tipo, eu achava que era só em provas. Quando vês em prova, é em prova. Quando estás a ver na televisão assim, um PB, personal best, ou PR, personal record, é em prova. Até porque tu só tens três tentativas. Ok. E por isso, por exemplo, eu sou conservador. Eu gosto de validar quase todos os meus movimentos. Não gosto de ir lá e arriscar. Gosto de fazer e fazer bem. Então, eu normalmente nunca consigo chegar muito próximo dos meus máximos. Porque tenho que fazer pulos muito grandes de carga. E é muito difícil fazer, só tens três tentativas, percebes? Não dá para pular tipo 10 quilos e depois outra vez 10 quilos. Até porque nem era muito, imagina, se tu soubesses, conseguiste pular 20 quilos de um... Há pessoas que fazem isso. Mas isso não é tipo, piora? Há pessoas que fazem isso. É o mesmo que técnica de passe no futebol. Cada pessoa tem a sua. Sério? Só estou aqui. Sim, sim, sim. Aliás, o maior pulo que eu fiz foi agora há pouco tempo e foi porque não tenho nada a perder. Foi num torneio de iniciação. Não tenho nada a perder. Vou fazer. Abri com a minha carga mais baixa de sempre que foi 65 quilos. Nunca tinha aberto a 65. A seguir, fiz 68. Está feito. Está válido. Mínimos feitos para o nacional. Não tenho nada a perder. manda-me para 75 quilos. Cheguei lá e fiz. E nunca na vida... Não fizeste nenhuma intermédia no... Nada. Fiz. Ah, mas... E eras a última de ser a torneio de iniciação se calhar fizeste tudo assim. Não, porque tive... Imagina, eu pus os 75 porque havia uma falda a máfia que ia fazer o levantamento de 75. Ok. Então eu... Dava-te mais de... Eu pensei, ok, vou descansar. Tipo, ela vai fazer os 75 e eu vou aproveitar e vou descansar. Então ela fez e eu fiz a seguir e fiz. e tipo... São quase 10% se fazes o comportamento é quase 10%. É um pulo muito grande. É muito difícil tu fazes esses pulos tão grandes. Mas sobre o cuidado... E o teu corpo ajustaste também, não é? É a lina que eu amo mesmo. A adrenalina, pois aí cobra as coisas. Porque é isso. Os atletas de elite. Não porque estejam cheios de radioactivos no corpo. Nada disso. Normalmente nunca atingem em competição os valores que atingem em treino. Os vídeos de treino para quem é nerd do halterofilismo são muitas vezes muito mais interessantes exceto em alguns casos do que os de competição. Porque vês coisas inacreditáveis. Mas porquê? Numa barraca qualquer nos anos 90 um russo com uma t-shirt toda rasgada a levantar aquilo que seria um recorde estrondoso. Mas isso tem a ver com o quê? A falta de pressão, por exemplo? Depende. Pode ter a ver. Podem estar mais pesados do que estão na competição porque é como nos esportes de combate existem categorias de peso. Ah, claro. Se tiveres mais... Tu tens que... Não, mas isso tem a ver super heavyweight. Dos mais pesados que podem ter o peso que quiserem. Isso também acontece. Mas há tantos fatores quanto a adrenalina o nervosismo e toda a gente se dá bem com isso o desgaste se calhar... O stress. O stress, as viagens... A pessoa que sabe mal a sua pressão. Claro. Então imagina comer uma coisa qualquer teve... Gasteu em 30 ou 3 dias. É isso. Qualquer coisa não dormiu tão bem nesse dia. Se calhar dormir pior dá mais... Não, mas há muita gente que não dorme bem no dia anterior. Pois há... O alterafísmo tem um ambiente muito particular é que tu estás em silêncio. Ok. Tipo, tu entras para o estrado imagina. Isto é um estrado. Tu entras está toda a gente calada. Tens ali dezenas de pessoas a olhar para ti. Tens três júris. Imagina, tu o Castro e tenho aqui outra pessoa a olhar para mim tipo a avaliarem-me. Tu entras e tens que fazer sobre aquela pressão daquelas dezenas pessoas Eu acho que é melhor estar esse silêncio todo. Não podes mesmo? Eu tenho fones imagina e aquilo que faço é estou sempre a ouvir música no alcancemento a ouvir música eu sou um bocadinho bicho de tomato em prova e então tipo estou sempre com os meus fones faço o meu levantamento música no máximo vejo o tempo passar quando o tempo acaba tiro o fone e vou direto. Mas não pode estar de fones. Mas há uma regra não pode estar... Não sei se está... Nem sei se está... Eu vou a um atleta que é o Sonny Webster ele obteve uma autorização especial em 2016 para poder levantar de cap. Mas sei... Tem que... Porquê? Ele usava sempre cap mas o cara estava a perder cabelo e não queria que se visse Olha, para fazer o setup não estás sempre a careca debaixo da cabeça e não sei se é por isso não me faz ideia ou bem-estar bem-estar é importante Há pessoas que têm exatamente há substições Há muitas substições Bem-estar é importante Tu és com o bem-estar Tu sentiste-te bem Claro Tipo, às vezes tu mudares estás com uma camisola que se calhar ficas logo alterada E no alterofilismo tens imensas substições imagina pessoas que batem no estrado três vezes pessoas que agarram na barra Mas isso até nem é substição pode ser só memória muscular Ter a ter o mesmo ritual Mas há padrões estranhos Claro que sim Já viste padrões que o pessoal quase a dançar sapateada em cima do estrado do alterofilismo Bate o pé bate o pé É como um jogador de basquete a preparar o lançamento É como aquele antes de entrar em campo que até nem sei como é que é Nem sei como é que é Estão me der aposto que fizeste tantas vezes Não, deixa até lá nem sei como é que é e eles Aliás, a última vez que eu me venzi partiu o pé Pois A última vez que eu me venzi a partir daí É o motivo dele ser A última vez que eu me venzi foi há 10 anos e foi antes de entrar em campo partiu o pé logo a seguir então eu deixo Acabou a religião foi aqui que eu decidi Há aqui uma dimensão que nós já explorámos um pouco mas que eu acho que é importante focalizar para as pessoas perceberem perceberem a tua mentalidade um bocadinho relativamente Tens uma vida profissional muito preenchida Tens essa disciplina tens esse foco por norma e o alterfudismo tem uma característica muito particular relativamente a de esportes como o crossfit por exemplo é que uma pessoa termina um treino de crossfit Exausto Exausto mas presentam as tais endorfinas e há ali um estado de leveza que é um ótimo regulador de sono de bem-estar etc o alterfudismo não aquilo só dói não vem as menores o que é? Eu sofria muito mais a praticar crossfit do que eu sofria em alterfudismo Olha, isto é uma novidade para mim alguém que considera isso Totalmente aliás Sofrias no treino Totalmente Estou a falar no resto da tua vida fora aquela hora e meia duas horas eu estou a falar tu sais do treino com dores tu tens dificuldade em dormir porque os teus músculos estão a dizer paparazes as tuas articulações só querem rebentar Isso acontece a ti Pronto Não, mas juro que eu não tenho isso Olha, imagina aí que eu comecei a treinar aquele que motivou a treinar mais alterfudismo foi porque eu estava a treinar sempre sozinha às sete da manhã tinha uma programação de treino de crossfit ótima adorava a programação de treino mas não conseguia treinar bem o suficiente crossfit sozinha porque no crossfit tens sempre tudo com muita intensidade ou para muitas repetições ou pronto e eu não conseguia atingir Tens a variável tempo Tens a variável tempo intensidade e máximas repetições e não sei o que e eu não conseguia sofrer digamos assim ou seja colocar a intensidade suficiente no treino No alterofilismo eu consigo colocar e respeitar tudo mesmo que custe consigo fazê-lo e não saio do treino toda amassada saio muito pior quando faço aliás ainda agora faço normalmente timoados ao sábado e à sexta e acabo muito mais moída Mas agora é normal não estás condicionada para aquele Antes também era não fico tão não fico fisicamente 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 as tuas os teus downs Está tendo muito melhor do que no crossfit muito melhor Pode ter a ver com a intensidade com sim pensando bem as pessoas com quem eu já estivesse a conversa nunca treinaram o crossfit com a intensidade com que tu treinavas possivelmente Talvez Treinar crossfit dói-me muito Aliás não é com intensidade Dói-me muito na alma Eu continuo na minha mas eu pratiquei as duas ao mesmo nível que é para parecer talvez em quando Mas porquê? Não estou a entender não sei porquê que tu achas que o teurofilismo dói tanto Por causa da repetição lá está Do volume Sim do volume claro que sim mas do volume na mesma posição articular por exemplo no mesmo estímulo e depois tu fazes os acessórios Fazes os acessórios todos Tu fazes sempre todos os acessórios Eu sou muito certinha E fazes bem Mas tu fazes os acessórios mas aqueles grandes grupos musculares estão sempre sob tensão Entendes? Olha Eu posso estar errada mas há aqui um fator que eu acho que não estamos a mencionar e que eu acho que faz muita diferença que é o meu treinador fala muito comigo e eu tipo escrevo e além disso nós trabalhamos com reps in reserve portanto Ok Ele também me periodiza as coisas ele põe-me lá x carga e diz-me se tu estiveres bem podes aumentar até 2 kg ou rir 3 ou rir 5 no agachamento percebes? No agachamento Força, claro Significa que terminando aquela série ainda tens de sentir capaz de fazer 3 ou 5 repetições reps in reserve ou seja não esgotaste a tua capacidade Imagina estou a fazer 5 agachamentos e ele escreve lá rir 5 no final é isso ainda tenho que ter capacidade física para fazer até mais 5 Então tens de fazer 10 faz 10 não há mais 1 Não, isto é foder não é bem Não, é para mim não sou bom Não, mas é uma forma de tu perceberes que tu terias mais Ah, tu não os fazes É só para tu perceberes que não fazes é só para saberes que ok é esta a intensidade que é agora neste treino e eu acho que por exemplo o Ricardo é um treinador acho que faz isso muito bem e aliás aquilo que me fez Sabes que os meus treinadores os nossos exatamente ainda vão ver isto e vão ficar satiços com o que acabaste de dizer Porquê? Estou a brincar Estás a dizer sabes que o meu treinador fala muito Estou a brincar Não Não é para ti isto é para isso Ah Mas acho que essa questão das percentagens eu acho que a malta se lesiona mais e anda assim mais fatigado quando não respeita as cargas e se aventura e manda-se a máximos Não sei se era o teu caso Não era o meu caso Não Eu sou uma pessoa que caracterizado em inglês como injury prone Eu desde os 17 anos Chico lesiona-se 3 em 3 semanas a contar-se qualquer coisa pelo menos 2 vezes por ano uma lesão assim mais grave E não sou um daqueles atletas que recupera de uma faixa e de plantar em 4 semanas Do maquia não precisa nada está a dizer Isto foi para fora da NBA Pronto eu vou explicar a piada O Lebron James lesionou-se há umas semanas atrás devia ter ficado 6 meses no estaleiro é o normal mas só ficou 4 semanas Mítico Pronto é só isso É a piquinha Ok Não mas eu sou assim mas eu não estava a falar só da minha só da minha experiência pessoal das pessoas que Mas lá está eu acho que se calhar a malta pode não se sentir tão bem porque se calhar não recupera tão bem porque não come e não dorme como deve ser E não alonga e não faz coisas bem feitas É não alonga Ai Ai Mas tu alonga o palé E eu para mim é alongar não consigo fazer nada eu preciso mesmo do alongamento Mas há pessoas que não precisam Mas a Catarina já tem de origem quase uma mobilidade extraordinária Por causa da ginástica Mas te fazes o que era? A ginástica acrobática Ok Que era que é só trampolim Não A acrobática é aquela que estás em pares e trios e estás a fazer figuras acrobáticas Ok Isso é que é mais show Isso é sol Sim Eu basicamente desde sempre andei a levantar agora estou a levantar barras antes levantava pessoas Isso nos Estados Unidos estavas tipo cheerleader Mais ou menos isso É isso Ou atleta olímpica Ou atleta olímpica O atleta olímpica Ou simplesmente imaginaste a acrobata lá porque lá também existe ginástica acrobática Claro Mas sim a ideia é mais ou menos essa E isso aí deu-te arca-boice físico para fazer as coisas fazer as facilidades que outras pessoas não têm Sim Eu dou sempre este exemplo Eu tinha pai 14 anos e estava com um amigo meu lá no ginásio e estávamos a tirar um RM de supino Eu com 14 anos fiz 48 quilos Isso é uma facilição Uma mulher de 14 anos é muito Para uma mulher já é bom porque claro depende do teu peso corporal mas eu na altura devia passar pai 55 não sei Era pequenina É extraordinário Era pequenina E portanto eu acho que esta força que eu tenho em Náter que agora anda aqui a correr atrás dela mas vem da ginástica sim Aliás espera aí Castro vamos pôr-te a fazer 48 quilos de supino De quem? O movimento que a Catena com 14 anos fez 48 quilos vamos pôr-te a fazer Eu não tenho problemas nenhum em perder contra uma rapariga de 14 anos Só comigo Só tem problemas em perder com homens não é nada homens e próximos de mim Mas eu também não vou jogar futebol por isso Também não Tu vais não é para isso de vez em quando Eu não chamo aquilo futebol eu chamo aquilo uma tortulha com os rapazes Normalmente acaba com rupturas de ligamentos cruzados anteriores e meniscos Olha mas tenho uma pergunta para vocês pegar em pesos tem mais a ver com força de cintura para cima ou cintura para baixo Ambas Ambas? Sim Porque o nosso movimento acaba acima da cabeça Ok Mas precisas mais força de agachamento Para ti precisas mais força de agachamento Precisas mais força de pernas todos os movimentos são impulsionados pela perna mas tens que estar equilibrado Mas precisas de ambos Não sei eu acho eu acho acho engraçado ver pessoas que eu não que me interesse eu interesso-me por pessoas que se interessam por desportos porque eu não faço ideia do que é que estão a falar do que é que eles vão falar Exato Sei que para a semana temos aqui um jogador de criclete Ah isso Eu curti Eu curti Eu curti Eu curti Perceber Não é isso eu gosto eu gosto de ver para lá está não é um é engraçado como é que as pessoas se metem em esportes que teoricamente não não vou fazer vida delas percebes e abdicar tanto tempo porque se calhar o Chico não o Chico não faz isto mas tu abdicas se calhar ano de tempo que poderia se fosse noutras circunstâncias noutro país obviamente podias obviamente ter uma via profissional ou semi-profissional que cá em Portugal é amador não é? É totalmente amador É tu ainda pagas Eu ainda pago Pois mas eu vejo as coisas noutro noutro cenário que é quanto mais reconhecimento eu tiver enquanto atleta mais reconhecimento eu ter também enquanto profissional Ok porque eu sou nutricionista É tudo branding É tudo Não, não mas é verdade É verdade Certo mas imaginando eu percebo o que estás a dizer faz sentido mas as duas coisas podem-se complementar mas não estão necessariamente mãos dadas Tu sês uma boa pessoa Nós já tivemos aqui um nutricionista não sei se sabes que não se preza por ser um grande atleta ao invés o que eu mais partilha são grandes como zainas Sim partilhamos mas a questão uma coisa responder a isso agora lixaste-me com o pensamento que vieste-me agora Eu acho que eu por exemplo agora estou a abdicar de mais uma hora na minha de consultas ou seja estou a começar uma hora mais tarde do que antes portanto eu agora como tenho um bocadinho mais de rigor a treino percebi que ok não posso andar a treinar a correr e tipo sempre a correr portanto vou fazer uma coisa com um bocadinho mais calma e então tirei uma hora das minhas consultas começo uma hora mais tarde como quem diz começo às 10 10 e meia portanto em vez de começar tipo às 9 9 e meia Estou aí para a natação a partir da próxima semana estou aí para entrar na natação pronto agora pá o que é que era de luxo era eu poder abdicar de as minhas manhãs na totalidade estar a treinar e ser paga para estar a treinar isso é que era perfeito era totalmente perfeito mas isso não existe mas porquê que vocês acham os dois também para vocês dois porquê que vocês acham que é difícil para tipo se calhar 3 ou 4 desportes em Portugal o resto sobre tentar pá sobreviver nem como com dignidade a ser atleta a ser atleta ou seja já no nível alto estás a ver posso estar errada mas exceto o futebol não tens não tens nenhum desporto em Portugal e lá fora sim mas em Portugal não tens a exceto aqueles 2 3 atletas e se calhar internacionais e não são portugueses que são pagos pelos clubes pelos grandes clubes nas modalidades agora não tens desportos tu vais aí ver nas modalidades jogadores profissionais a receberem se calhar 300 euros ou 400 euros portanto não é no alterafilismo o alterafilismo quase que ainda nem é considerado desporto mas quando vais mesmo para ligas profissionais é uma escandaleira é mesmo triste como é que quer dizer nós gostamos muito de apoiar o desporto e somos muito bons isto e naquilo mas pagar aos atletas para eles terem qualidade de vida ninguém paga no máximo tens patrocínios e mesmo esses patrocínios não é estável não tanto podes ter como podes não ter também o teu patrocínio pode ser um código da prósia que não faz nada é isso a questão é essa acho que já falámos aqui sobre isso mas o desporto em termos de produto económico é entretenimento ou é cultural como era por exemplo na União Soviética uma coisa de soft power e havia muito financiamento para isso para trazer status ou é um produto de entretenimento as pessoas não vão ver os eventos se não há massa crítica suficiente para que os patrocinadores tenham interesse ou seja Catarina não vai ser patrocinada quer dizer poderia ser mas a partir não vai ser patrocinada pela Bimba e Lola seria patrocinada por uma marca de desporto por uma marca de equipamento ou de peso o que fosse como é que não há massa crítica suficiente obrigada sem perfito ah pois é que tinha que tinha os os colchões na sala não mas foi a sem perfito que me safou porque lá está na pandemia eles aqui deram-me ou melhor eles já não tinham dado material antes mas na pandemia eles safaram-me todo o material que eu precisava para treinar em casa portanto isso ajudou logo mas lá está eu falo mesmo a nível de mas não estamos a falar de um ordenado mas vocês acham isto é completamente muito hipotético mas que faria sentido haver uma espécie de ordenado mínimo para o desporto eu não acho não acho quer dizer não é para o desporto no geral eu só eu eu acho que pode haver um programa de desenvolvimento e depois de acordo com critérios que são necessariamente performance porque se trata de esporto poder-se ir a discutir isso eu estou a falar em performance não é aquele gajo que vai mandar dados e de repente é isso é isso não agora por exemplo atletas atletas com potencial internacional sim acho que sim tu tens eventualmente bolsas olímpicas tu tens algumas bolsas olímpicas não sei exatamente como é que elas como é que elas se arranjam mas tens o projeto olímpico portanto por exemplo eu acompanho uma atleta que fez agora os mínimos para Paris em natação a Camila que ela faz o projeto fez parte durante estes anos no projeto olímpico e sei que grande parte deles se estão enquadrados em bolsas olímpicas mas essas bolsas olímpicas eu não sei o valor e não sei não sei de todo o valor e nem sei quanto tempo é que elas duram mas isto estamos a falar de um nível olímpico de elite pois o mínimo olímpico o mínimo olímpico é aquela expressão que tu gostas muito é precisamente isso ou eventualmente poderias ir aos Jogos Olímpicos era preciso aí uma tramoia de secretaria desculpa não é muito fácil mas porquê que não é fácil porque tinhas que fazer várias provas internacionais para pontuares para ficares no ranking coisa que a federação vou dizer federação mas que não existe federação que não facilita esse tipo de tentativa agora já existe isto mas não era muito fácil até este ano ou seja este ano é que as coisas se tornaram oficiais e existe realmente uma federação inscrita realmente na IWF mas até agora não era não era possível ok era preciso existir muitas provas e depois participar-se em muitas provas também significa estar muito tempo fora e gastar-se muito dinheiro claro coisa que lá está devia pelo menos os atletas os atletas que vão agora ao campeonato europeu eles investiram no mínimo mil e tal euros cada um cada um sendo que a federação pagou creio eu não quero estar a dizer nenhuma mentira mas acho que ele pagou uma inscrição que foi 150 euros mas voos alojamentos por aí adiante foi todos os atletas e nem todos os atletas têm capacidade financeira para dar por isso para fazeres as provas e fazeres ranking para Paris ou qualquer outro Jogos Olímpicos tens que ter muita rotação de competição gastar dinheiro nessas competições e sei lá e no meu caso deixar de trabalhar ou seja não só tenho que gastar dinheiro como tenho que deixar de trabalhar portanto sim quero competir quero competir internacionalmente mas precisaria estar num nível muito acima do que aquilo custou para chegar a um ponto desses fazer essa rotatividade de competição certo porque aquilo que eu disse nem era relativamente a isto que é super importante relativamente à profissionalização disponibilidade financeira e logística mas para te qualificares para os Jogos Olímpicos tu tens que entrar em várias competições e há umas competições específicas que valem muito mais do que outras como é que é rubi lá tens várias ligas tipo rubi é isso há competições naquela competição o teu os teus levantamentos valem mais em termos depois há cálculos matemáticos que não são lineares na forma como se qualificam e é muito difícil para uma para uma atleta portuguesa porque na Europa é muito competitivo e em particular para uma atleta espera aí deixa-me então deixa-me contextualizar aqui porque eu não estou a parar agora quais são os recordes do mundo na tua categoria de peso sinceramente não sei então vê-se num instante para a categoria de peso da Catarina menos de 64 kg o record os recordes são todos da Deng Wei chinesa 117 kg de snatch 145 kg de clean and jerk 261 de total o clean and jerk fez no mesmo dia do que o total e o snatch foi dois meses depois foi quando? foi do ano de 2019 são de setembro e dezembro de 2019 achava que tinham sido realizados ok achei que é a nova categoria mas foi a que entrou em vigor aqui por falta de 2018 sim já foi em 2018 já também só alguns tempos é que o meu professor já tinha passado muito tempo mas foi mas qual é a diferença então para o que tu pegaste para eu fiz 82,100 o meu máximo foi 22,100 e ela fez 117,145 é uma diferença muito grande era isso que eu estava recordista mundial mas é isso que eu estava a dizer o nível o nível de uma pessoa que até tenha uma genética adequada como a Catarina e o nível de uma pessoa que seja atleta olímpica que conjuga a genética mais no caso até dos chineses todos os fatores e mais alguns é absurdo categoria menos de 64 por isso é que estás de dieta o quê? por causa do menos qual é qual é que é o teu o teu peso o teu peso habitual se não estiveres deixa para alguma cautela com a alimentação correto? não é casa de ferrer espetual contigo o meu peso habitual é 66, 67 ok não tens muito para perder mas mas não tens muito por onde perder e eu tive ali o ano passado o final do ano passado foi difícil tive um apendicite tive a treinar pouco por causa do apendicite recuperação aumentei Natal passagem de ano por aí adiante portanto aumentei um bocadinho mais de peso do que era suposto e agora estou a correr atrás que é mesmo assim portanto ainda tenho margem para perder a massa gorda mas estar nos 64 significa estar aí com 18% de massa gorda não muito mais do que isso portanto sim neste momento estou em modo de foco máximo de alimentação porque daqui a 3 semanas tenho que pesar 64 e quero pesar 64 idealmente da forma mais limpa possível ou seja com a menor perda de massa muscular possível com a menor massa gorda possível não quero descer mais de peso que os 64 porque também não quero descer nunca ficar demasiado leve mas para comer bem e estar bem durante os treinos também não posso fazer nenhuma dieta parva tem que ser as coisas mais estruturadas e significa que é ter o meu intake calórico muito certinho todos os dias eu tenho uma amiga minha que há uns tempos para cá queixou-se falou falou connosco é amiga nossa de nossos três e porque estava ela começou a fazer crossfit ginásio andava muito ou por a palavra obcecada que não gosta mas ela era mais focada no desporto e havia recebido alguns comentários de muita gente a dizer ah pá estás a ficar com os homens muito largos e isso foi uma coisa que lhe incomodou bastante ela até parece que deixou parece que a vontade diminuiu um bocado por causa dessas bocas que o pessoal lhe dizia porque tradicionalmente o homens largos está mais associado ao sexo masculino que ao sexo feminino tu tens já se é uma coisa que te incomoda isso que as pessoas te digam ou se é que te digam se é que te dizem dizem quase todos os dias isso é uma coisa quase todos os dias isso é uma coisa que te incomoda incomoda mas já consigo lidar melhor com isso incomoda-me porque as pessoas têm que opinar sempre estejas tu com mais peso estejas tu magro estejas tu musculado as pessoas têm que têm que mandar sempre o be tight incomoda-me porque não é suposto imagina eu não treino para ficar com um braço grande o braço é uma casualidade é uma consequência é uma consequência isso pronto e portanto eu treino porque tenho x objetivos de treino e porque gosto de treinar portanto ponto e a definição que aparece ou não muscular vem por consequência e mesmo pessoas que treinam porque querem ter mais músculo e querem esteticamente ser mais musculadas não deviam em ponto algum ser julgadas ou deixar de praticar aquilo que gostam porque ouvem esses comentários mas tu não achas que há uma diferença entre homem e mulher existe no que toca ao padrão estético por isso que eu estou a dizer existe mas sabes o que é mais parvo é teres homens a comentar isso de mulheres como eu já tive diversas vezes tipo homens frangos de braço de 21 centímetros que é tipo um braço deste tamanho a dizerem para 21 centímetros é dois terços são massas naquela altura naquela altura que agora é 43 acho ah caramba sim em que tipo rapazes dizem ai mas eu não quero ficar com o braço como o teu tinhas comendo-te a sopa filho creio que não vais ficar mas imagina e o pessoal que está dentro da cina da cinta ou seja obviamente o pessoal está fora aquela coisa mandam sempre a boquinha e pessoas por exemplo em consulta que me dizem tipo estou a medir o perímetro do braço e as pessoas me dizem e eu acho que já estou a ficar um bocadinho no braço sabes eu não quero ficar com o braço como o teu e eu estou de bata vestida e não posso responder para começar é como o seu manda comigo na escola e depois pode-se ver se não é lambada olha mas estás a ver esse é o tipo de comentários que o pessoal faz sabes eu acho que não é por mal porque as pessoas têm que meter conversa e têm que tentar ser simpáticas tipo ah contigo estamos bem estamos seguros quando estamos contigo ninguém se mete connosco não estou a perceber tipo o facto de seres mais musculado mais forte neste caso uma mulher assim isso faz com que exista sempre esses comentários tipo ah nós temos aqui a nossa segurança sim sabe que não queres poder morrer ninguém eu estou a perceber eu estou a dizer pá lá está não sei depende também da proximidade com que as pessoas têm em ti a maioria das vezes não tem proximidade absolutamente nenhuma pois porque são esse tipo de pessoas que querem ser esses comentários para já serem simpáticos ou para caírem em graça e portanto a maioria das pessoas quem me conhece sabe que eu odeio esses comentários e até vira os olhos quando alguém diz isso porque já sabe que ali vai sair uma resposta mas tu não gostas desse tipo ou seja já reparei que é uma coisa que te mexe mas tu não gostas desse tipo de comentários porque nunca gostaste ou porque estás saturada de os ouvir estou saturada de os ouvir depois acho que ter esta parte profissional também faz com que me incomode mais porque eu ouço isto tantas vezes sabes de ah eu quero emagrecer e não quero ficar musculada ou musculada mas isto também acontece com homens há homens que também querem ser magros não querem ser musculados pode parecer estranho mas é verdade eu acho que tem essa parte profissional que me satura ainda mais mas sem dúvida se calhar tu ouvires uma ou duas piadas porque és careca não sei se és careca mas ouço todo cap de noite eu também e não sou o filho oh Catarina vamos deixar já conhecemos-nos há uma hora vamos deixar dessas formalidades não é imagina mas pronto foi mesmo aleatório quando as pessoas tipo dizem não estou a usar estou a brincar mas sou aquele bacana do peso que é para não mostrar a cabeça pronto imagina quando alguém diz um ou dois comentários sobre isso parece que tem até tem algum cuidado tipo ah pois porque ele não controla ser careca tipo não sei o que mas pois quando são este tipo as pessoas às vezes até têm mais cuidado quando falam de uma pessoa com excesso de peso ou com baixo peso mas uma musculada pode-se falar à vontade tipo se ela tem musculada porque quer portanto posso dizer os comentários que quiser tu não achas desculpa se estás com vontade de falar estás para há 3 minutos se livrar quase da boca estou precisamente aquilo que falámos há umas semanas que era a pergunta que eu tinha para te fazer relativamente a este tópico que é isso é mais ofensivo porque é uma consequência de um estilo de vida ou seja tu incorporas verdadeiramente o teu estilo de vida tu tens um físico que se destaca e as pessoas notam isso não seria ofensivo as pessoas notarem mas mas quando é quando tecem comentários negativos ou de com 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 algum desconforto relativamente à tua musculatura no caso achas que isso é mais ofensivo porque tu tens um estilo de vida que está ali representado nesse corpo com e do qual te orgulhas obviamente achas que é por causa disso também porque o facto de treinar ser saudável porque é que tem que fazer com que as pessoas tenham que comentar não é? mas eu acho que as pessoas não sei estou também a tentar porque assim eu acho que uma pessoa que tenha excesso de peso uma pessoa que seja demasiado magra é uma pessoa não quero ofender ninguém mas pode ser uma pessoa mais débil percebes? ou seja usar uma pessoa que tenha cabedal para muitas e para a maioria das pessoas mas é errado percebe o que estás a dizer mas é uma ideia errada exato mas lá está estou falando as pessoas veem aquele gajo é tudo traçado estás a ver? se eu brincar com isso para nós como os mortais estás a ver? agora uma pessoa que tenha excesso de peso já é uma coisa mais temos que andar ali podemos até brincar com isso mas aí voltamos mais à questão de as pessoas que treinam por estética e as pessoas que treinam e que o corpo é consequência que é se calhar podes brincar com uma pessoa que é musculada porque quer ser musculada e com isto eu não estou a dizer que não quer ser musculada eu quero ser musculada porque sei que isso me vai trazer vantagem competitiva mas tu podes brincar com uma pessoa que é musculada porque treina para isso e essa pessoa vai tomar como elogio porque lá está está a treinar para isso está a treinar para isso é a mesma coisa que eu vou dizer tu és olha parabéns pegaste nisto agora a mim incomoda eu acho que é mesmo a questão da saturação de estás sempre para ouvir o mesmo e depois as pessoas focarem-se sempre no mesmo que é os braços e é os ombros e é isto é chato é chato é satura eu compreendo compreendo porque deve ser mas imagina eu já vi quando sabia que vinhas aqui fui ao Reddit não sei o que mas muitas pessoas lá queixavam-se muito era das mesmas pessoas do mesmo desporto não é do mesmo desporto mas pessoas que a musculação é a base é que também faz musculação certo? ou é só mesmo aquele focado para também faz um bocadinho musculação os meus acessórios são musculação mas muita gente as mulheres diziam que homens que fazem musculação a criticar mulheres musculadas percebes o que eu estou a dizer? e aí é que já tipo é pessoas do meio não precisa de ser do desporto mas pessoas do meio estás a ver? acho que isso não acontece tanto não sei foi comentários que eu vi que fiquei tipo foda assim não tem nada achas que acontece? porque eu acho que nos locais de treino que nós frequentamos há de ser muito menos comum porque o propósito não é a estética não é? se estivesse a falar num ambiente de musculação de culturismo bodybuilding em que quer dizer se for mesmo competitivo não porque o objetivo das mulheres também é ser musculadas e definidas e etc mas se estivesse num ambiente de ginásio normal os homens têm um fenótipo muito claro musculados quanto mais musculados e definidos até um certo limite alguém há de negociar esteticamente está tudo bem as mulheres continuam a ter esse mesmo essa mesma representação de si e dos outros em cima lá está as mulheres treinam muito mais perna treinam muito menos braços e ombros precisamente por causa dessa questão no crossfit tu não consegues tu não evitas ou não altera o feliz mas no crossfit que é mais popular tu não consegues evitar treinar mas tem algumas pessoas que evitam esta nossa amiga que está a falar à fase em que eu não ando a fazer tanto eu não ando não deixa de fazer o movimento eu faço por exemplo com menos peso com menos carga exatamente isso acontece com muita frequência mas é engraçado porque nota-se mesmo que lembro-me de falar com ela sobre isso nota-se mesmo tipo a cena do incómodo compreendo deixa de fazer uma coisa que se calhar curtia fazer mas pelo incómodo deixou de fazer mas calma essa pessoa não está apenas a queixar-se do que as outras pessoas dizem ela própria diz que não gosta de se ver assim mas poderá ser se calhar um reflexo a socialização mas tudo o que temos é reflexo a socialização eu acho que é mesmo mais esse reflexo que é as pessoas não estão habituadas a ver uma mulher musculada olha fui às Filipinas e quando fui às Filipinas fui com duas amigas minhas uma tem um metro e oitenta e três outra tem um metro e oitenta e sete ambas antigas jogadoras de basquetebol e primeiro nas Filipinas tipo toda a gente queria tirar fotos com elas porque elas eram muito altas e os filipinos são todos muito baixos comigo toda a gente queria tirar fotos comigo porque eu era muito musculada mas eu lá não levei como ofensa porque achei tão curiosa a diferença cultural que sei lá tipo ok é uma diferença cultural é diferente mas tu cá tens essa questão do ok tipo uma mulher musculada supostamente não fica bem eu percebo mas se calhar não é o teu chip que estava chip porque imagina se vesses cá pois não é tão defensivo isso é verdade é verdade porque se calhar o teu chip de férias ok outra nacionalidade outro continente tudo é diferente se calhar se fosse cá uma pessoa a parar olha não sei o que pode ser uma foto contigo se calhar ficaste tipo estás a ver se calhar a curiosidade era a mesma se fosse uma foto contigo que és a recordista nacional já seria diferente Catarina vamos nos procurar respeitar a tua hora de sono não é isso? sim a não ser queiras cá ficar porque nós obviamente não mas podes falar do último ponto podemos então antes de ir ao último ponto eu quero perguntar-te uma coisa só para fechar isso dá-lhe um dedo se der tempo se der tempo foi a mesma mensagem que eu lhe mandei foi tu nunca te horas ao espelho e fazes o bicepezinho uma pose? não não faço isso mas normalmente quando tiro fotos faço por positivo faço o bicepezinho mas sozinho ou seja quase vou criar aquela estás a dizer que tu um abraço está grande e normalmente gosto de tirar isso ou tu não fiz em pino com o tricepto por acaso já não tiro fotos em pino tens de tratar disso não tens feito pino se calhar não tenho feito pino o que eu quero perguntar assim sucintamente é qual é que é a tua apreciação sobre ti própria ou seja perguntei-te a pausa era obviamente jocoso mas tu olhas ao espelho e gostas do que vês estás super confortável por exemplo agora sinto-me mais confortável do que estava há dois ou três meses atrás porque há três meses atrás não estava a treinar tanto e estava com mais dois ou três quilos e portanto não me sentia tão bem e portanto para mim o meu o meu corpo ideal está mais ou menos como está agora em termos de peso e de massa gorda eu quando chegar à prova por exemplo já me vou sentir magra demais já vou sentir que estou com uma massa gorda demasiado baixo eu não sei responder a essa questão tipo sei lá acho que sim acho que tipo eu não olho para o meu corpo claro que tenho tipo há coisas que eu não gosto tipo coisas que não gosto tipo tenho as pernas musculadas ok de mim tenho as pernas grandes e musculadas gostava de ter as pernas um bocadinho mais pequenas principalmente para comprar calças porque malta não dá para comprar calças não dá para comprar tipo botas estão a ver aquelas botas mulher cano alto malta não fecha não fecha comprar camisas esqueçam não dá tipo estas camisas têm que ser todas também grandes porque senão isto vai apertar portanto em termos físicos eu até gosto só não gosto é esta limitação um tipo de roupa não há roupa para o teu tamanho está sempre feita para pessoas super nem é para o meu tamanho é para pessoas normais porque só têm como objectivo aquelas super lean super magras quer dizer nem sequer é bem o teu tamanho porque eu também tenho dificuldade e não tenho um tamanho grande lá estás isso são são outros 500 sim são as proporções é verdade lá estás é verdade tu vais comprar a roupa minha nossa senhora hoje fui comprar umas esteiras estás a ver nenhuma cabiu-me no pé e não é porque eu tenho um pé grande é porque eu tenho um pé esquisito para caralho isso é uma questão de proporção mas é verdade uma pessoa que seja mais gordinha mano o Nelo tem que comprar na alfândega quase porque não há-se tapatilhas para o pé dele pronto e então diz-me mas eu aprecio mais a capacidade que ou seja que o meu corpo tem isto pode parecer clichê mas não é a performance é tipo eu gosto de dizer quanto é que levantas uma máxima é 100 quilos pá eu gosto de dizer isso tipo isso é fixe então tens a quem que movimenta sim a seguir não isto é que tu tens de perguntar primeiro que é para criar antecipação e depois das uma lista inteira sim mas isso eu gosto de dizer tipo sou um bocado vaidosa nesse sentido que é ok tipo a malta sabe que eu levanto carga vou-lhes dizer tipo que levanto o máximo de trusser com um kettlebell na mão esquerda é mas é engraçado ver uma pessoa que o desporto é muito físico e que obviamente é claro é visível que o físico altera consoante o desporto não é como vou dizer outra vez o futebol o futebol pode ter dois metros como pode ter um metro e cinquenta o Messi é tudo menos um desportivo fisicamente dizer que não dizer logo tu gosto de estar à vontade de ir em cima com o corpo porque acho-te aí muito reticente se calhar a responder uma pessoa que trabalha o físico constantemente porque eu não trabalho o físico eu treino aí está aí está e cheio carinho alegre mas é isso percebes eu não trabalho o físico eu não treino para ter abdominais os meus abdominais surgem porque eu treino aliás surgem porque a minha mãe tem uma ótima barriga e deu-me os abdominais que eu sempre tive abdominais desde pequena tipo ok mas é claro que percebes ou seja sentes confortável com o teu corpo olha às vezes tenho dificuldade a escolher roupa para determinados eventos porque tenho que ter cuidado com aquilo que que lhe é vestido eu dou aulas pois a miúdos há uma licenciatura a licenciatura ok são miúdos são miúdos às vezes esquece que já tenho quase 30 exato e portanto tenho que evito levar camisolas de alças se calhar devia era levar camisolas de alças talvez ficassem mais vezes calados mas percebes claro ou seja imagina vou a um determinado programa eu tenho atenção a roupa que leve que é para não ficar com os meus braços demasiado evidentes porque senão as pessoas estão focadas nos meus braços e não estão focadas naquilo que eu estou a dizer mas aqui devíamos estar vindo os três de caveada não faz sentido faz sentido percebes não faz tudo sentido a dizer para cá imagina fui recentemente a um direct eu pensei na camisa que ia levar desculpem malta hoje não pensei foi mesmo como mas isto é o tipo de coisas mais do que gostas do teu corpo ou sentes bem com o teu corpo pá sim mas eu tenho continuamente olha por exemplo fui a um casamento e estava com um vestido tipo assim que vai assim ao pescoço e tinha assim uns ombros à mostra foi das cenas mais desconfortáveis que eu tive porque aquilo era malta não vou ser muito específica que claramente estava incomodado a olhar para mim depois tipo nem sequer tinham dois dedos de teste a perceber tipo a ter cuidado de ver o pessoal com os copos tipo gajos tipo a olharem para o braço aí tens o braço bem a comer não sei o quê tipo sim querido tenho e é uma coisa já está aí percebo porque é que chateia aí percebo porque é que chateia tenho e exato porque as pessoas têm que comentar pelo facto de ser diferente tipo eu posso ver que tu tens só quatro dedos na mão não tens cinco eu não te vou dizer nada sei que foi uma uma comparação muito agresta é aí eu perguntava porque é que só tem não é uma comparação não é uma comparação agresta mas é verdade toda a gente nós temos há uns que são assim são mais isto mais aquilo se nós andamos se nós pararmos opá lá está se tu tivesse uma mancha de pigmento com uma pigmentação diferente na cara ninguém mais é nada e olha tens uma mancha na cara ah não tinha visto ainda não tinha visto não tinha elaborado nem isso não eu percebo essa é chata para caralho para casa ainda bem que eu sou um gajo e olha tipo mas sabes que lá está há pessoas que são parvas mas há pessoas que não fazem por mal e pronto as pessoas que não fazem por mal é respirar fundo agora há pessoas que são parvas e tipo têm que fazer piadas com tudo têm que ser os engraçadinhos ou engraçadinhas e essas pessoas às vezes só apetece dar um par de estalos mas às vezes é deixá-los serem infelizes ou melhor acharem que são que são engraçados sozinhos que é mesmo assim às vezes o silêncio é a melhor resposta normalmente levando-te uma sombrancelha e fico calada e o pessoal olha para a minha cara e percebe que eu não estou a gostar e pronto apesar da pauta o braço e ficar com medo olha saltaram-me o carro já há três vezes porque não te vi não? malta quem me está a saltar o carro pá vocês não sabem três vezes não sabem o tamanho do meu braço vou deixar lá um papel quer dizer malta não me saltem mais o carro porque se algumas vezes os apanham três vezes no mesmo sítio e à porta de casa mas também deixes o carro sempre à porta de casa não tem garagem em Coimbra? não, cá no Porto cá no Porto opa por favor respeitem as pessoas mas eu vou dizer uma coisa eu estou a vir a falar e estou a pensar eu muitas vezes quando uma pessoa faz do hobby o tema de conversa é porque já milhares de pessoas fizeram essa merda e é uma coisa que eu tenho também na beca tipo fazer o hobby arranjar uma forma de de quebrar não é o gelo mas tipo de estás sentado num casamento ao lado da Catarina e perguntas o que é que treinas? pode ser uma abordagem diferente imagino eu que não seja tão incomodativo mas isso é simpático porque por exemplo eu já tive situações em que estava num restaurante e o senhor estava-me a servir ele também era assim mais musculado e ele perguntou-me então costumas treinar musculação portanto achei graça tipo não achei que fosse está associada à tua atividade portanto não achei que fosse ofensivo tipo ele reconheceu os meus braços foi simpático mas não foi ofensivo foi curioso mas educado não porque virar nesse pato só e dizer aí tens os braços mesmo grande não é curioso é só invasivo tipo é um comentário necessário e não referência àquilo que tu podes ser fora disso na tua atividade eu adoro eu pergunto as pessoas que aparecem com a orelha com o flor não é que são do jiu-jitsu ou eu nem falo só das artes comerciais olha é uma coisa que eu sempre que vejo porrada na rua olho sempre para as orelhas eu nem quero saber se as mães se as pernas olho para as orelhas e penso e se o gajo tiver aquelas olhas ratadas eu penso amigo tu não faças nada está quietinho mas isso é uma característica visível claro sim sim porque é que ele está sempre a ressar é como um rugby que também não apanhas isso sim já havia atletas de rugby que têm também é de ressar não é? é mas não digo olha tens uma orelha feia bro não diz isso pergunte-se olha que desporto o que é que treinas há quanto tempo treinas dificilmente vais ter aquele tipo de orelha Catarina como estamos de tempo para na tua disponibilidade para onde era a tua vida mais 15 minutinhos 15 minutos vamos então saber que tu treinas tu és atleta mas és profissional e como dizes há pouco pá ah profissional profissional e como dizes há pouco da nutrição sim és nutricionista e mencionaste também que acompanhas que acompanhas atletas fazes muita nutrição desportiva neste momento faço praticamente só nutrição no desporto só praticamente só aliás tens mostrado em atividade física e saúde exatamente pá deu que representa agora o o que é em que é que a nutrição desportiva difere da nutrição para a saúde e bem-estar gerais não é? boa pergunta a nutrição no desporto inclui a nutrição para a saúde e bem-estar está bem? quando falas em desporto de alta performance ainda pões mais algumas estratégias nutricionais que podem ser um bocadinho fora da caixa está bem? eu habitualmente não tenho por hábito passa a redundância adicionar gomas num plano alimentar de forma diária mas é muito frequente fazer planos alimentares para determinadas competições ou fases em que as pessoas têm que comer mais porque vão ter um trelo por exemplo ou uma maratona em que adiciono gomas gomas? sim por exemplo que é uma forma de aumentares a tua quantidade de hidratos de carbono e não ficares demasiado cheio mas gomas vocês não é daquelas coisas que vocês falam? é gomas aribo como açúcar mesmo ah porque vocês podem estar a falar de gomas e era uma coisa diferente ou seja em que fase é que as pessoas comem as gomas? a premissa quando por exemplo quando estás numa competição e precisas de repor mais rapidamente o teu glicogênio ou seja precisas de comer mais hidratos de carbono de absorção rápida que é para não te sentires tão cansado e por exemplo vais correr 100 quilómetros amanhã normalmente 2, 3 dias anteriores aumentas o teu consumo de hidratos de carbono e tem que ser em coisas de absorção rápida não pode ser em arroz porque se não estás a comer 10 quilos de arroz para ti é impossível e desculpa interromper-te mas é só para que se percebesse que não é só dar um miminho que tem um valor não eu um miminho posso dar sempre eu posso pôr gomas em todo tipo diariamente e isso é um miminho mas a questão é na nutrição no desporto tu tens por base a alimentação saudável mas depois tens estratégias nutricionais que têm como objetivo melhorar a performance pronto e genericamente então em que é que pode diferir além desse tipo de aliás o que é que são estas estratégias? olha podemos estar a falar por exemplo de estratégias de suplementação no mero comum eu não aplico grandes estratégias de suplementação portanto a maioria das pessoas não tem necessidade de fazer uma suplementação quando estamos a falar em atletas e de performance faz sentido existir uma certa periodização que isto é vais ter uma condição daqui a dois meses então nestes dois meses antes começas a suplementar imagina com betalanina estás a tomar creatina na prova vais suplementar com cafeína por aí adiante e esse tipo de suplementos excepto a creatina a maioria das pessoas nem precisa de saber o que é que são porque não vai utilizá-los cafeína utiliza café mas não normalmente é poucas pessoas que utilizam cápsulas de cafeína de forma diária não é? e por isso seja estratégias de suplementação seja estratégias de comer mais nos dias anteriores porque vão ter uma determinada prova estratégias de recuperação portanto para vocês mesmo para mim provavelmente não vou ter um nenhum nenhuma refeição que seja mega focada na recuperação muscular mas se eu tiver atletas que fazem bidiários eu vou ter uma refeição específica em que eu vou querer x gramas frutos vermelhos que são ricos em antioxidantes em que vou querer x tipo de iogurte nas quantidades y que é para ter não sei quantas proteínas que é para recuperar não quer dizer que uma pessoa para a sua saúde não precisa ter isto mas num atleta existem mais especificidades é por isso que eu nunca dei ajuda da bola porque não pânico antes de jogar e é todo contente com arroz todos os dias isso é importante no sentido desculpa obviamente que isso é importante mas no sentido prático há de facto diferença de resultados por isso que eu estou a dizer imagina um atleta de elite se a alimentação não for ali muito rigorosa que é uma coisa que eu sempre me questionei para ter aquela bufia antes dos jogos e é tudo muito selecionado eu sempre me questionei será que eles comecem com uma pizza e nos levam tanto sabe o que eu estou a dizer quando estamos a falar do nível tipo do máximo do expoente máximo a nutrição faz 2% daquilo que é um atleta de elite 2%? pá, mandei este número mas eu tenho ideia não achas que é menos? 2% é um euro atenção não, atenção falei 2% mas um atleta é feito primeiro porque tem uma genética brutal seja pela sua capacidade por exemplo de ver o 2 máximo não é? que tens uma influência genética muito grande normalmente diz quem é há quatro pessoas que ouviram isso que perceberam a referência do 2 máximo desculpem capacidade máxima de oxigênio ou seja capacidade em que vocês têm por exemplo um ciclista tem de certeza uma capacidade máxima de transporte de oxigênio do que eu tenho porque eu faço apenas esforços máximos e ele tipo está a horas na bicicleta está bem? e isso muitas vezes é determinado geneticamente tal como eu sou privilegiada geneticamente por ter provavelmente mais fibras tipo 2 e ser mais musculada e isso posso agradecer por exemplo aos meus pais e não ter menos fibras tipo 1 que são aquelas fibras que é mais por exemplo aos maratonistas percebes? ou seja há uma grande parte que é genética um atleta define-se pela sua genética capacidade de treino disciplina de treino e portanto tens aí um grande tens aí o treino a genética tens o sono e tens depois também a alimentação agora que faz diferença faz porque se um imagina um jogador de futebol que não estiver preparado um jogador que faça os 90 minutos não é? vai lá a tipo 15 um jogador que vai lá a tipo 15 um jogador de futebol que mas treinam os outros minutos todos se calhar treinam mais porque está não desvalorizes o que tem não desvalorizes não uso o Ian Caustas o que eu estou a dizer é esse bufê faz diferença para quem está a jogar 90 minutos seguidos percebes? o de 15 minutos também faz diferença mas 15 minutos tu tens o teu combustível todo não vais daqui para o Algarve sem abastecer normalmente primeiro o carro certo? certo faz sentido de facto não faz sentido faz sentido nunca pensei nisso tu não queres tu não vais ter capacidade de estar a comer durante e podes acabar o teu combustível é claro que isto é só para desportos mais longa duração está bem? mas desportos intermitentes que tipo são de sprints também envolve muita muita fadiga muscular e portanto isso faz diferença eu acho que eu vejo tanta diferença principalmente na questão da recuperação sabes? que a malta fica com menos dores não há queimbras? olha por exemplo porque as queimbras são uma causa de fadiga muscular o pessoal acha que comer bananas ajuda não ajuda nada ajuda e quando tinha queiro no palhaço que há uma banana é tipo estava sempre com isso acho que é uma banana que se passa pronto mas nada e por isso faz mesmo diferença sim são 2-3% mas 2-3% faz diferença claro nem ali te faz o tipo de alimentos que uma pessoa que seja não tem que ser diferentes não tem que ser diferentes o que provavelmente tens que fazer aliás as pessoas acham que para ser atleta tens que ter sempre todas as proteínas franga, arroz e brócolos franga, arroz e brócolos enfim não não tem que ser diferentes as quantidades têm que ser diferentes porque as quantidades têm que ser ajustadas ao volume de treino se eu vou para a passadeira 20 minutos e acho que isso é um treino é uma coisa se eu treino 2 horas de futebol é outra coisa tens um desgaste bem maior e lá está não tens que fazer nenhum dos alimentos XPTO mas há aí alguns pormenores que depois fazem diferença na recuperação claro claro o tempo o tempo a calendarização e o horário de ingestão dos alimentos é um fator muito importante ou nem por isso ou seja a pessoa diz ah eu só gosto de comer uma vez por dia e é algo que tu consegues ajustar algo que tens mais dificuldade que é menos recomendável é melhor manter-se sempre uma rotina de um regime alimentar que seja igual todos os dias ou tem ou tem ou tem fases diferentes consoante o período de treino o ciclo etc teres uma rotina é bom para uma pessoa que não pratica desporto se quiser fazer poucas refeições não faz assim tanta diferença portanto se eu tiver uma pessoa que só quer fazer três refeições tem que ajustar a isso mas quando falamos em atletas faz diferença porque cada refeição vai otimizar o teu próximo treino e vai-te ajudar a recuperar vais-te sentir menos cansado por isso numa pessoa que não treine muito tem que ter uma rotina alimentar tem que ter uma consistência de número de refeições essa consistência do número de refeições faz diferença ou seja não é fazer três hoje nove amanhã mas num atleta faz muita diferença na questão da recuperação estou só aqui a ficar na recuperação recuperação mas quando estamos a falar em pessoas que treinam cinco, seis vezes por semana já estamos a falar em recuperação porque normalmente depois ali à quinta normalmente a malta já se queixa que tem que descansar e faz diferença imagina eu não sou uma pessoa que coma muito tipo muitas refeições ou desculpa não como muitas refeições mas pico muito passo o dia todo a picar as petiscas para profissional isso aí é problemático não é? normalmente sim pois é não é verdade já tentaste apontar tudo o que comes durante o dia é não é a minha dica não há papel não há papel não acho que era engraçado imagina o meu jantar o que é que foi? feijão preto e umas tostas sim ok isso é jantar perdão mas tem feijão preto e umas tostas comi um parato gigante de feijão preto e umas tostas não 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 como carne mas por exemplo como pouca carne agora mas agora vou chegar lá em cima fazer uma tostinha também né uma bacata assim um alho assim na tosta pá a tosta e depois calhar às duas mais uma coisinha mais uma tostinha depois pá se não tiver com sono às quatro e meia mais uma depois acordo outra coisinha mas é sempre poucas em poucas quantidades eu nunca como assim e se como muito depois fico tipo nem me sinto bem por isso o que é que a doutora aconselha? olha eu normalmente aconselho a fazer menos petiscos e fazer refeições mais densas portanto normalmente surgir porque normalmente tu petiscas ou seja tu acabas com fome se tu estás a fazer uma refeição desce também passado uma hora e meia estás com fome para comer outra vez é porque não comeste um alimento que te saciasse o suficiente e que por exemplo tivesse proteína o suficiente posso só dar esta coisa eu percebo mas desculpa será fome ou será gula? às vezes é gula porque eu sou muito guloso é pecado capital é gula claramente não às vezes pode ser gula claro não estou a invalidar que sejas guloso estou a justificar que grande parte das vezes as pessoas acham que também é gula mas elas simplesmente não comem bem porque é que toda a gente tem mais fome à noite? porque a maioria das pessoas também para além de ser um momento mais confortável está em casa descansado tem as coisas em casa depois do dia do stress de trabalho mas provavelmente porque também não comeu bem durante o dia provavelmente outras vezes não mas há muito a se descontar à noite porque durante o dia teve a comer mal e pouco mas como é que se combate a gola? vou dar este exemplo este fim de semana fui às compras estava no mercadona passei por uns crepes com um chocolate e pensei pá está caro 3 euros e meio não vou levar mas depois a vir embora tipo se calhar vou experimentar vinha 6 crepes na embalagem cheguei a casa sábado comi um crepe e eu pensei isto é mesmo podre mas é crepes eu sou algado por crepes não estás a perceber o pior crepe do mundo é o melhor crepe do mundo estás a ver? é tipo é mesmo assim eu comi um crepe e eu isto é bom opá o crepe era pequenito opá estava a ver uma série eu vou comer outro crepe já que quem come um come dois já não tenho crepes estás a ver? comi tipo 6 crepes em dois dias precisas do que eu estou a dizer? isto é gula eu não estava com fome é gula aí aquilo que tens que fazer é muito provavelmente limite se achas que não consegues controlar a quantidade que estás a comer tens que limitar as quantidades que trazes para casa normalmente a minha sugestão é trazer sempre para os individuais eu estou com 30 anos vou estar ao pai então o meu cartão de crédito fazer comer na noite há mais um cartão de crédito e eu vou lá tardinho e aí na noite vim a sempre buscar cartão de crédito e é que depois é meu mas vou tentar então uma dica dá-me só assim uma dica para doses individuais doses individuais doses individuais? sim imagina em vez de comprar as peques de 6 como mais vale comprar-se uma coisa pequena e comes só naquele dia e no trabalho aquelas máquinas que estão lá é mesmo queimar aquilo não é? eu posso pôr por algum motivo foram proibidas de estabelecimentos públicos como hospitais e escolas porque tu és altamente influenciado por o ambiente em que estás esquece saio da minha pausa pumba kitkat 30 cento mas oh bro isto nem é preço toma lá claro 30? 30? é verdade olha por exemplo eu eu comia numa das escolas onde eu dei aulas em Coimbra na escola de hotelaria eles tinham essas vending machines e que tinham argolinhas que não são argolinhas filipinos não são filipinos são argolinhas é assim não são os filipinos a 50 cêntimos um pacote claro que os miúdos pacotes grandes? é claro que os miúdos iam comer aquilo eles não iam ao bar comer nem sequer tipo uma torrada tipo tens uma máquina tens filipinos e tens salames tipo a 50 cêntimos aí a questão da disponibilidade faz com que te influencie muito as coisas que tu comes claro sem dúvida por isso é que tens que saber escolher o que trazes para casa e depois aquela velha premissa de não vás às compras com fome não vás às compras mas para quem anda cheio de fome se eu me algari com gulante de coveja pronto aí já tens que marcar uma consulta acho que acho que vou a 2020 e atravessa o ano das consultas e aqui está Catarina muito obrigado pela tua companhia neste momento a quem gosta do nosso trabalho deixem like no Youtube por favor subscrevam e ativem o sininho para receberem sempre as notificações se assim desejarem e se tiver alguma coisa a dizer utilizem a caixa de comentários quem nos segue nas plataformas de streaming pode subscrever e adicionar aos favoritos por lá continuamos o nosso mês do desporto para a semana mais uma surpresa que será para nós também até para a semana e já agora já a Catarina que podem viver a Catarina olha falo sempre Catarina seguir-te nas redes sociais em fittrition by Kate mas é só a partir das dez e meia que a Catarina agora trabalha por isso é fechar Nilce que천 que vamos lá Obrigado.